O Zemulador é tudo safado, caindo contra os mob e morrendo ainda. Bora, bora, bora. O Zemulador é o Zemulador. 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 Você sabe, você é programador Sabe como funciona Os caras Eles identificam os Programas maliciosos Examinam Sabem exatamente como funciona O antivírus cria um banco de dados Quando ele tenta ser executado No sistema, o antivírus pega Por onde ele entra O tipo de código que ele Que ele utiliza E bloqueia ele Aí os caras vão e criam um novo Que usa uma outra forma De entrar, que não existe ainda No banco de dados Treca, treca Tem mais cara Não vai de bocão não Fica no cover É mula safado É mula safado Cara, você na volta Ih, nega É mula safado É mula essa porra aqui E aí os emulador Tomando pau dos mobili Tá feio, hein rapaziada O servidor é nosso, hein Vai tomar pau dos mobili E aí rapaziada Abre a cala, abre a cala Apanhando dos mobili Apanhando dos mobili Rapaziada É mula isso aqui Certeza Bora ali, bora ali Sorte que eu percebi a maldade Eu nem vi o nip Eu matei três Dá pra matar É só jogar na cover Bora, bora, bora Certo, bora, bora Certo, bora, bora Nós sabe jogar, caralho Você viu o que nós fizemos, Santi? Pegamos o cover, mano Se nós vai de bocão, nós morre Ia morrer um por um Vocês estão bem treinados, mano Eu morei um por um Não, você viu? Antigamente o que nós ia fazer? O Santi Como que você ia fazer, Santi? Já ia ruxar ali com tudo Por isso que eu falo Às vezes tem um cara Não adianta ir com tudo nesse cara Às vezes tem três Protegendo a costa dele, mano Quando eu vejo um cara Eu já penso nos amigos Que podem estar por trás, entendeu? Vamos, vamos, vamos É bote É bote Briga de bote Pegaram essas duas armas Pegaram, hein? O que? Não, tá aqui O roxinho, pegaram o roxinho ali Não, não Tem alguma coisa, não tinha visto? Chopper lá Flopper aqui Revive, o flight vai chegar A D-X esco... Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá aí o Tron Mais que é da Da Hs Os FDM estão na partida Ainda Tá melhorando Melhorando Olha o Tron O Tron Tudo aqui em cima É o Plur É o Plur É o Plur É o Plur Ali é o Plur 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 Tá com ele Tem que pegar o roxinho Graba aqui O saco O chão É rápido Solta o reformador no chão já Toda hora solta o reformador Quando eu não vou parar Só solta Nas tretas solta também Entendeu E as vezes a gente tá trocando A gente perde A gente tem o passo em cima Já pega Já vi Tem pressa Tem pressa mano Agora ela vai rodar Agora ela vai rodar É igual fazer no emulador Fechar a partida assim Os caras ficavam bravos É o cara é Capitão Hamilton Mas não adianta Vai querer ir pra treta Aí toma o refrag E morre Calma a costa Tomando pra gente Hamilton Aquele carro resgatou os caras que estavam aqui Você viu aquele carro que passou por saco Passou por nós Não, ele ia não padecer Os caras de cima estavam de snow Esse cara aqui Ele vai enganchar aqui Muito cheiro Desce Desce arrebenta Não pega caramba Ele transportou pra mim Ele vai tentar sair daqui No gás Olha lá, olha lá Arrebenta na ponte aqui Cadê vocês, velho? Os caras muito lento Mano, o cara passou na nossa cara Aqui, velho Bateu pinto na nossa cara Aqui, ninguém tirou Não pega aqui em alta velocidade Não, bro O mete bala Desce mete bala Não dá pra destruir não, bro Ah, mas é engraçado também Esses caras, né? Todo mundo atirando No cara de frente E não estoura o carro do cara, velho É Vai fazer isso com o carro Pra você ver Uma squad inteira atirando Se explode na hora Morre igual um boot lá É ou não é? Ok Eles se põem veículo Moda mais difícil Dois squad aí É ATM aí, é ATM aí, ó Volta não, volta não Pega de outro lugar aí, ó Pega de outro lugar aí, ó Mete granada neles aí, ó Tô só com o pressão Tô só com o pressão Tô só com o carro É grudado neles Mete granada, mete granada Sem pisão Nem uma pisão Não dá, não dá, não dá Fica parado não, bravo Sem pisão de nada Quem é bom de granada assim É o dedo, velho Se o dedo tá ali Ele arregaçava os caras Na granada ali O dedo é doido O dedo é bom na granada Do helicóptero, velho Devia ter ruxado tudo Nas costas Aquela hora dos caras ali, ó Não dava não, mano Muita gente Eles tavam matando os caras De costas, mano Eles tavam no aberto É que chegou mais outra squad Também Na costa deles agora Cês viram? D-O-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V Deixa eu fechar. Morreu o peidão. Tem um Golias aqui, ó. O cara atravessando a ponta e outro squad saindo do Geiser. Estão vendo? Entendido? Olha lá, os caras da LDM, ó. Caralho, o cara acertou dentro do L, velho. O cara acertou dentro do helicóptero, velho. Vamos dar uma informada aqui. O médico. O que tá aqui? Solta o médico. Tomador. Entra no L, fica no L. Vou informar esse L. Viu, ele já sabia onde estavam os caras. Esse cara tá de hack, mano. Você viu ele já marcando no fio, porque eu vi os caras saindo da água. Ele já tava tudo lá marcando os caras, velho. Olha lá, tão marcando o nóis aqui, ó. Olha lá, tá descendo, tá de snow. Tem um, tem outro aqui, ó. Eu acho que é melhor pegar você na safe o melhor, bro. Você pode estrenar primeiro. Calma. Não, eu já quando descer, já vou estar esperando o pé pra descer. A safe é aqui, ó. A safe é aqui, ó. Vamos chamar por aqui, ó. Mas vai ter que descer. Desce na negativa aqui, ó. Desce na negativa aqui, ó. Desce comigo. Olha os caras acertando no ar, velho. Deixa eles virem. Eles vão vir de bocão. Desce, deixa eu vir, deixa eu vir, que eu não me atreto. Eu tô travado, já sei desse bagulho mesmo, é que travou tudo. Travou tudo aqui, é molado mesmo. Olha esse cara! Olha esse cara! Tem que ter um hack no meio, velho. Olha o cara! Eu atirando nele, atirando em mim. Nós dois da... Atômica, ele matou muito mais rápido. Olha esse regidito, hein, ô, lixão! Coisa feia, hein, mano? Matando mais rápido, hein? Ridículo isso, velho. Olha lá, eu nem falo, ó. Fica quieto ainda, ridículo, mano. Nós dois, o mano a mano de... 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 O Júlio também não matou nada! Nada! Eu fiquei travado ali no final, dedo. E outra, depois você vai ver o Del Rey com o cu ali, de tiro que eu dei nos caras. É hack, mano. Você vê de tiro que eu dei nele nas costas pra matar? Muita bala, mano. Muita bala. Ele com o cu travado na minha trap. Eu vou postar essa partida aqui, e não vou ter perdido. Tchau, tchau.